Muito bom dia a todas e a todos. Espero que todos compreendam a língua portuguesa. Quero começar por agradecer muito a vossa presença, sobretudo àqueles que vieram de fora. E sei que temos aqui pessoas que vieram de muito longe e, portanto, saibam que é para nós importante a vossa presença, nomeadamente a quem está aqui de fora do país, nomeadamente Brasil, Holanda, Bélgica e Martinique. Portanto, obrigado pela vossa presença. Obviamente, quero começar por dizer que é para nós um orgulho enorme e um prazer muito grande receber aqui a Merkla esta conferência sobre a hidrodura sintrópica. Sobretudo, porque temos cá em Merkla, desde já há alguns dias, o Ernest Gutsch, que é para nós um prazer muito grande recebê-lo e tê-lo também no decorrer dos trabalhos desta conferência que vai, portanto, na nossa opinião, contribuir muito para partilharmos experiências, para alterarmos alguns comportamentos que podemos estar a fazer menos bem, mas, sobretudo, para nós conseguirmos tornar o nosso território mais valorizado e mais produtivo. Nós, o Dr. Merkla é um conselho, portanto, como todos, como alguns conhecem, outros não, mas penso que terão também alguma oportunidade de conhecer, que está muito dedicado tanto à divulgação do património, às questões culturais, mas também estamos cada vez mais dedicados a conseguir, portanto, trabalhar ao nível do desenvolvimento, sobretudo desenvolvimento sustentável, com enfoque muito particular nas questões da natureza, não só nas questões turísticas da natureza, mas também nesta lógica diferenciada e mais associada à produção, à agricultura e tudo mais. E, portanto, esta conferência é para nós muito importante. Devo dizer-vos que, em representação de Merkla, esta Vila e este Conselho têm uma elevada expectativa nesta conferência e na presença aqui de todos os membros da equipa do Ernest e também da Life in Syntropy e, portanto, agradecer desde logo também, digamos, a eles a importância, a simpatia, a disponibilidade, tudo aquilo que os levou também a considerar Merkla uma terra que merecia e que tinha esse encanto e esse valor de tê-los aqui, ter aqui o trabalho deles. E, portanto, nós agradecemos e consideramos muito essa importância que nos atribuíram. Queria ainda fazer aqui alguns agradecimentos, nomeadamente relacionados com a conferência de hoje, porque esta conferência, portanto, teve por trás muitos dias e semanas de trabalho, de preparação, de muita gente, de equipas de trabalho, de pessoas individuais, de entidades que nos têm vindo a acompanhar e, então, não queria perder esta oportunidade para também lhe dar aqui uma palavra de reconhecimento por esse trabalho, por essa dedicação e, sobretudo, agradecer-lhes o trabalho deles. E, portanto, agradecendo como já o fiz ao Ernest Goetsch por estar aqui e por participar nesta conferência, queria desde logo também agradecer ao Filipe e à Diana também. Portanto, a organização da conferência, mas, sobretudo, eles, portanto, que foram dos primeiros da equipa a estar aqui em Mertla, portanto, e que estão cá a viver neste momento, portanto, são novos residentes de Mertla. Tenho que estar bem porque serão futuros eleitores também aqui em Mertla. Portanto, é importante ter mais pessoas em Mertla. Muito obrigado. Um território que tem 5 pessoas por quilómetro quadrado, portanto, conseguindo atrair população, como devem imaginar, para nós é importantíssimo, e ter pessoas deste nível, então, ainda mais importante é. Também agradecer muito à Catraíne, da Food Network Academy, que tem sido também incansável neste trabalho, na procura de soluções, nomeadamente financeiras, para ir acompanhando, como é necessário, portanto, este trabalho e a execução do mesmo, e por ser também ela e a família, portanto, novos residentes na nossa vila, esperando nós que, quer o Filipe, quer a Diana, a Catarina, portanto, possam ser residentes por muito tempo e possam continuar por cá connosco. Depois, também, à Associação de Empresários de Valgo Olhano, nomeadamente na pessoa da Marta Cortegano, que mais uma pessoa que tem sido incansável neste trabalho, aliás, em grande parte se deve a ela. Portanto, todo este trabalho tem sido feito aqui, e nomeadamente termos chegado a este momento da conferência, e certamente que será uma pessoa também muito ativa no desenvolvimento deste trabalho que todos queremos que aconteça em Mertla. Ainda à Fundação Salve e à Fundação Leopoldo de Pachmann, por ter cofinanciado a conferência, e depois ao programa de animação, à Rita de Cássia, ao Grupo Cural do Mínio São Domingos, à Patrícia Moura, ao Matias Bruque, que vão depois fazer a performance artística à tarde. E ainda, portanto, um obrigado à Edmara Barbosa, que também vai, portanto, dirigir-se a todos numa comunicação, não aqui no Centro de Teatro, mas no Salve, como fiz aqui pela Rosa há pouco, e que acontecerá mais à tarde. De resto, a todos os demais que colaboraram nesta iniciativa, a todos os colaboradores da autarquia, a todos aqueles que se têm dedicados de corpo e alma a Mertla, de corpo e alma a este trabalho, e que têm, teimosamente, portanto, continuado a trabalhar connosco nestes temas que são, por vezes, muito difíceis, mas que são tão necessários. Nós agradecemos muito este trabalho, esta participação. Sabemos que, por vezes, pode nem sempre ser fácil, porque quando nós queremos trocar experiências, quando queremos levar a que as pessoas admitam que o que estão a fazer, se calhar, não é o mais adequado, será mais adequado fazerem ou partilharem estas experiências, há sempre uma frase que é tradicional ouvir-se, que é o próprio que tenho ouvido muitas vezes, que é Ah, mas nós sempre fizemos assim. Pois, mas não quer dizer que esteja bem o sempre fazer assim. Portanto, temos de ter capacidade, flexibilidade, mente aberta para assumir que, por vezes, alguns pequenos pormenores podem fazer a diferença, e esta troca de experiências, esta pequena experiência, será fundamental para todos conseguirmos progredir e conseguirmos desenvolver mais merte, nomeadamente neste setor, que é o que todos aqui procuramos. Mais uma vez, muito obrigado, Filipe. Obrigado também a vocês por estarem aqui, e espero que tanto gostem e apreciem, e vão daqui mais ricos depois desta conferência. Muito obrigado. Nós agradecemos muito. Obrigado, Presidente. E, para nós, estivemos aqui pela primeira vez em março, nos encantamos com a cidade, nos encantamos com as possibilidades. E eu devo contar para vocês que nós tínhamos um plano de fazer esta conferência no Brasil em maio deste ano, mas, depois que a gente veio aqui, e realmente todo o processo de conhecer o município, de conhecer, sobretudo, as pessoas que aqui estão, nós resolvemos trazer esta conferência para cá, e a conferência ficou maior do que a gente previa, do que a gente estava imaginando. O sonho desta conferência foi criar um espaço para que o Ernst conseguisse expor suas inovações e as suas reflexões mais recentes. A gente costuma brincar que seria uma versão moderna daquelas célebres palestras do Rudolf Steiner, na década de 20, que ficaram tão famosas. A gente faz isso em uma versão moderna, sendo acompanhado por muitas pessoas que estão pela internet também. Obrigado a todo mundo. E aqui é um momento para agradecimento. Mértola, para nós, fizeram um pacote de brinco, um pacote de sedução muito forte. E a gente vê, já estou vivendo aqui há mais de dois meses. Esse ano, viemos aqui antes, mais três vezes. E nos sentimos muito acolhidos. E acreditamos, rodamos bastante já o mundo. Costumamos ver muitas transformações em propriedades rurais, muitas transformações com proprietários rurais. Mas o que nós vemos aqui é um cenário diferente. Nós temos um material humano muito bem posicionado em posições dentro das instituições formais e querendo fazer essa mudança. Isso eu não vi em nenhum lugar do mundo. Então, eu agradeço, mas sim, muito. Eu tenho até medo de esquecer. A Marta, o Antônio, a Catarina, o Nuno Sequeira, todos os técnicos da Câmara que estão me ajudando. O Matias, que está aqui, vai me ajudando. Enfim, é muita gente. A Rosinda. Não tem como falar. São todos, a equipe técnica que fez esse evento crescer. A gente está num espaço maravilhoso. Daqui vamos para outro espaço maravilhoso, onde a Edmara vai falar. E amanhã também tem outro espaço maravilhoso que o município colocou à disposição para podermos discutir esses assuntos. E esperamos que o que o Ernst diz aqui, nós que vamos ficar, que a gente consiga criar juntos uma nova leitura para o território, uma leitura, uma sugestão para a gente, de novo, criar juntos algumas alternativas para enfrentar alguns problemas que são tão atuais para o nosso tempo. Então, sem mais demoras, queria convidar aqui o Ernst Goethe para se juntar a nós. e um agradecimento extremamente especial para o Ernst pela generosidade dele de estar aqui conosco e de compartilhar esse conhecimento. E é isso. E desejo uma ótima conferência a todos nós. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Bom dia, bom dia a todo mundo e primeiro um agradecimento também, um profundo agradecimento de muitas pessoas que têm contribuído para que isso possa acontecer. Primeiro de tudo, as minhas duas companheiras de longo tempo na minha vida, uma vez a Renata, que me acompanhou, que tem acompanhado por 45 anos, passaram todas as dificuldades que tivemos também, festejando as vitórias que conquistamos, de buscar, de desenvolver formas mais próximo à Mãe Terra. Mais amável, mas sim, mais próximo à Mãe Terra. E depois a Simala, que desde 27 anos agora está me acompanhando, trabalhando, lutando dia a dia inteiro na plantação ou na educação das filhas. Muito agradecido. Depois, grande agradecimento, muito grande agradecimento a esse casal. Parabéns, desde 15 anos estão registrando e não só registrando, é atribuíduo, e o trabalho seja todo tempo maior parte de mim, ou seja, para coisas próprias deles, que eles ganham não por herança, mas pelo trabalho do dia a dia. Então, muito grande agradecimento e eles têm por si um muito grande mérito que o meu trabalho, o nosso trabalho está hoje em dia chegou nesse nível de conhecimento no mundo. Então, muito grande agradecimento mais uma vez a elas. É muito grande agradecimento também a Caterina e o Matias que estão dando apoio tanto no trabalho como financeiro para eles poderem trabalhar aqui. Muito agradecido. E depois um muito, muito grande agradecimento a inúmeras pessoas. Uns estão aqui, a Patrícia Vaz, a Fabiana não está aqui, que são pessoas que desde vinte anos, noventa e cinco, não, eu tenho três anos. Estão vinte e cinco anos. Estão comigo, estão trabalhando em diferentes lugares, mas sempre contribuindo com muito trabalho próprio, e não estou falando, senão, assim. No Brasil, e no Brasil afora, que são muitos lugares. Então, grande agradecimento são dúzias. Eu acho que são cem pessoas, ou mais pessoas, que têm contribuído nessa construção e que me têm incentivado de cada vez ficar mais caprichoso, cada vez mais um passo. E também, cada lugar que tem um privilégio convidado, como aqui todos, então, de novo, para mim é um desafio e eu fico muito grato de poder fazer isso, porque novo ecrisistema, novas conjunturas, diferentes pessoas, diferentes formas de abordar e desafio de buscar formas para que eles puderem, seja para o conjunto, depois, conseguimos criar uma agricultura do futuro, uma agricultura que resulte com que o ser humano de ser no momento, como já várias vezes, na sua história, seja em tempos tardios de civilizações, chegando um peso, um pesadelo para o planeta de esperança, de chegarmos a um ponto que a nossa atividade, nosso esforço de adquirir o que precisamos para satisfazer o nosso metabolismo, que chega a ser classificante, enriquecedor para os ecossistemas e não mais, como temos hoje em dia, um pesadelo, seja, destruidor. Com outras palavras, estamos trabalhando para criar agroecosistemas parecidos aos ecossistemas naturais originais e originais dos locais em que eu trabalho. Estes naturais e originais dos locais aqui neste lugar seriam aquelas florestas de cuarco que existiam aos 2500 anos, até 2000 anos atrás ainda, e depois, pouco a pouco, devastado, explorado, e ficou sombrando entretanto esse critério. É o que? Que existe? Aí temos essa parte, aí, o município que tem esses montados, que não é uma floresta, é uma esteta com algumas árvores no meio, e essas árvores, grande parte deles no caminho para a morte, que se multiplicam. E depois, tem outros lugares que já tinham sido minerados, que sejam minerados degradados, e tem agora aqueles pinheiros mansos aqui em cima, e outros lugares simplesmente abandonados. Todo o resultado da nossa, ou seja, nossa interação ser humano e caminhada do ser humano moderno que ele tem feito aqui no Mediterrâneo só dúzias vezes. Primeiro, localmente, que a gente sabe disso, contas Sodom e Gomorra, talvez você já ouviu falar. E depois, da pré-história, da história de civilizações que subiram, como Creta, Babilônia, etc., etc., e egípcia, e Ciseta. Também depois, os romanos, os mauros, e hoje em dia a nossa civilização. E cada vez, quase cada vez, com exceção dos mauros, fazendo a mesma caminhada, afastar, afastando a floresta, duas florestas, focando na produção de anuais de grão e, quando montado, criação de animais, caso, seja, bovinos, ovinos, caprinos, e porcos. E, no final, escoltamento, falta de recursos, água, comida cada vez de mais longe, gastando cada vez mais. Hoje em dia, estamos no ponto que o pão que você compra de mérida lá na bateria, era, para chegar naquele lugar, foi gasto uns 800, a mil vezes mais, energia que aquela cozinha representa energeticamente, que, para o planeta, é insuportável. e insuportável. Nós temos que buscar formas que a gente chegue ao mesmo, no meu verbo, ao mesmo ponto, ou seja, ao mesmo ponto, como todos os nossos irmãs, irmãs, na natureza, como sejam os chavalis, os pássaros, os veados, etc., etc., que deixam como resultado da presença dela um sistema cada vez mais rico eles não tratam esse lucro, eles não removem o resto, ou seja, alterando sem consideração, eles manejam e eles só se proliferam visando a utilização do ecossistema e não a maximização do lucro. real, trabalhando para termos um círculo, um círculo, e voltando para os ecossistemas naturais e originais, como já lhe falei, aqui é o floresta do quarto. E eu vou agora, durante esse tempo, lhe desenhar, explicar o que que possa significar isso. Não pense que eu vou recomendar de deixarmos aquela floresta de cuercos e se plantarmos e depois olhando ela se desmolder e depois ficando parado. Isso, nenhum animal faz isso, nem o veado e nem o chavali, mas a diferença entre o chavali e o ser humano e os pássaros é que eles comem e plantam e eles manejam e a gente podia fazer a mesma coisa e fazer, trabalhar de um modo para sermos úteis no lugar. Já que sou convicto de todas as espécies que aparecem, que apareceram, eles aparecem equipados para realizar as suas tarefas, para cumprir a sua função movida pelo prazer interno. Esse movido pelo prazer interno é ser bíblica. É ser bíblica que está escrito lá. Só que por termos comido comido comida o fruto da árvore que pôs os frutos proporcionam o conhecimento do bem e do mal faz com que como consequência a nossa espécie é mortal e nos suor do nosso rosto. Temos que engajar o nosso fórum. Sabe que isso é uma lenda vendido ou comprado como lenda ou visto como lenda mas não é lenda é uma parábola e é uma parábola que faz muito sentido para porque aquilo divisão que seja dividir entre bem e mal isso é desastroso todos como já lhe falei espécies cada indivíduo todas as espécies eles aparecem equipados para poder realizar as suas tarefas e cumprir a sua função movido pelo prazer interno e eles aparecem todos eles tanto nós quanto os plantas quanto os outros animais eles aparecem para comunicar dentro todos eles com outras palavras nós somos parte de um macro e não os inteligentes nós somos parte de um sistema inteligente e a partir do momento que a gente acha que somos os inteligentes já encamina automaticamente se eu acho que eu sou inteligente então os outros não são inteligentes porque eles não sabem falar alemão na minha língua e não sabem falar o que é que eu aprendi um pouquinho de nada e não sabem falar inglês então eles não são inteligentes aí eu não observo e as plantas de qualquer forma a gente não atribui mais como inteligentes então também a gente não escuta apesar do fato que somos equipados para entender você para comunicar com eles mas isso só vou achar se somos os inteligentes nós então voltando para esses inteligentes não somos somos parte de um sistema inteligente isso não é uma diminuição isso não é uma degradação ou seja uma diminuição da nossa importância isso a partir do momento que eu entendo isso que a gente entende isso a gente ganha muito grande prazer porque vendo que somos de um sistema inteligente e as relações entre outra coisa as relações intra e intra específicas no meu ver eu acho daquela forma não só acredito naquilo senão eu como agricultor dia a dia uso esse princípio acho naquele princípio as relações intra e intra específicas são baseadas unilateralmente no amor incondicional e na cooperação e não na concorrência e na competição fria aquela concorrência competição fria aquilo é um modo de ver por pessoas que usam aquele princípio ou seja extremamente desde uns 200 300 anos com a nossa economia moderna em que o dinheiro virou o deus e o banco a igreja então a gente mede tudo naquilo e no mesmo tempo aquele achar ou seja agir daquela forma de explorar eu escuto isso em tantos meus trabalhos eu tenho aqui uma fazenda ou minha fazenda ou minha quinta como que posso explorar essa gente como que posso explorar esse alguém já pensou ou você já tem pensado o que que significa ser explorado ser submetido a esse ato de exploração a gente deveria no meu ver perguntar de forma diferente o que que posso fazer para ser útil para que a minha interação a minha participação seja gratificante para todos os submetidos atingidos e presentes da minha interação e para que haja um resultado da minha interação positivo um saldo positivo energeticamente enquanto qualidade e quantidade de vida consolidada tanto no sublocal da minha interação quanto no planeta por inteiro a partir daquele momento muda tudo submetido a exploração o objeto ele se recusa pensa em si mesmo alguém chegando para explorar ou você fica revoltado e tenta se desfazer daquilo ou se não tem força para aquilo fica desanimado e se recusa seja fica doente e se recusa e as plantas fazem a mesma coisa e os animais que a gente submeta àquele princípio eles fazem a mesma coisa essa exploração e concorrência competição fria ele cria escassez e a escassez agrava-se seja vai parar resulta conflitos conflitos na guerra em guerra e a guerra na Valência Valência em Marte o nosso caminho caminho das civilizações das dúzias de civilizações aqui nesse Mediterrâneo nós temos feito isso como já dito primeiro localmente depois regionalmente mais tarde continentalmente urbanos e entretanto a gente faz isso globalmente fazendo mesmos cometendo os mesmos erros e cometendo os mesmos erros ou seja repetindo os mesmos erros isso do mesmo livro onde está escrito aquela parábola do bem e do mal ou seja de não comer o fruto que nos proporciona o conhecimento do bem e do mal também ele fala que o o sábio ele aprende dos erros cometidos pelos outros e o inteligente ele aprende dos erros que ele mesmo comete tem cometido e o burro ele repita os erros que ele tem cometido e adota generosamente ou comete generosamente também adota os erros cometidos pelos outros isso como sapiens sapiens o nome que ele se deu talvez temos que ou agir realmente como sapiens ou seja sabios aprender dos erros dos erros cometidos pelos outros ou a gente troca de nome para a espécie por exemplo como destructor ignorância seria depois mais humilde mais mais modesto mas vamos tentar de não chegar ou seja de não de não se desfazer daquele próprio idade que ele usa daquele modo de agir e assim eu vou agora primeiro só mostrar um desenho que temos dois desenhos que temos feito já vou lhe falar eu vou dividir a nossa ou seja esses erros que tenho na frente primeiro a parte filosófica porque fortemente o meu trabalho é filosófico eu sou agricultor com quatro patas trabalho na terra e muito e não pouco muito produzo orgulhosamente vivo da produção e muito feliz feliz da minha vida de ver o lugar que eu venho não só o sublocar não o todo entorno cada dia mais rico mais próspero mais o ecossistema mais rico e isso me dá uma satisfação uma alegria muito grande uma felicidade muito grande veja ou seja esse que está escrito aqui denominei como tal da de uma agricultura do futuro você podia colocar os o texto agora ou nas minhas hieroclifas ou a Diana você colocou ela na ah já está tá então acho que dá para você ler então eu tenho dividido isso em funcionamento ou seja eu vejo o planeta ou seja a vida no planeta é funcional para mim não tem nada acontece por casualidade se não tudo acontece vem para todas as espécies todos os indivíduos tudo acontece acontece para realizar uma tarefa para cumprir sua função então aí primeiro vejo a instrumentalidade da vida em relação seja ela já em si cada espécie como ela já lhe falei ela aparece para realizar as suas tarefas depois a instrumentalidade da vida em relação ao planeta Terra seja nós somos filhos da Terra não por casualidade estamos vivendo aqui estamos vivendo aqui para para ser útil para realizar umas tarefas nesse planeta a vida no planeta que apareceu como só apareceu há uns 4 bilhões de anos atrás ela transforma tem transformado o planeta por completo no início não teve água ou como se chama não teve água circula água doce circulando no no planeta no planeta se não teve água no planeta provavelmente o mesmo tanto quanto agora vou agora entrar nesse detalhe mas não tem aqui esse sistema circulatório de água e água não só no planeta se não também você sabe que ou seja o circulatório vai na atmosfera na atmosfera na atmosfera e água também no no sol freático todos os lugares água e a partir do momento que a gente mata ou seja diminui a vida diminui a circulação de água aqui antigamente tinha chovido há uns dois mil anos dois mil e poucos anos atrás tinha chovido aproximadamente mil e trezentos milímetros ao ano esse mil e trezentos milímetros com a destruição devastação que houve degradação do ecossistema ele foi para a metade setecentos milímetros setecentos milímetros ainda deu muitos recursos para o que a gente podia cultivar de de oliveiras de figo de pêssego tudo o que seja o que for de comida também para trigo para ou seja para grão e para verduras tem muitos recursos ainda mas com a continuação dessa degradação o sistema cada vez mais vulnerável mais sim mais vulnerável mais exposto a influências e já influências influências seja do sol influência do impacto do sol só até antes também mas quando a vida é em cima a terra fica fria seja fica fria fica mais fica sombreado fica sombreado e a terra fica mais quente que a água que cai a chuva que cai então a terra o solo absorve não vai inundação pós-chuva e também não vai ter seca depois porque a água fica no solo e depois absorvida pelos plantas de novo então com a devastação menos vegetação cada vez então terra nu eu vejo viajando aqui tem os os costumes que se eu for chegando de fora do planeta iria coçar os cabelos na minha cabeça como que pode passar no verão no tempo mais quente um arado um arado seja um grado para devastar toda a vegetação que tem no solo e ter a terra pura como que pode ter um louvado tal de montado com uns poucos cinquenta vinte cem quando muito árvores em cima restam tudo marrom isso não é natural o natural era uma floresta estratificada e embaixo também vegetação sempre verde pensando no rosmarim pensando em outras coisas que são sempre verdes arbustos de lentisco e depois outros estratos mais baixos e depois estratos médios estratos altos e no inverno tem depois quando os de cima as folhas tem as ervas tem os que crescem e dão aquele verde no solo sem necessidade de passar grado ou passar errado senão somente com a matéria orgânica que cai já é suficiente para aquelas lentilhas aquele grão de pico aquele couro e outras coisas poderem prosperar e crescer e a gente pode agregar outros elementos também como batatinha como cebola alternativa alho alternativa mas assim pode agregar outros como batatinha tomate etc etc ou seja espécies de outros ecosistemas que se encaixam perfeitamente nesse ecosistema produzem no inverno ou no começo da primavera ou seja na primavera e depois se retiram e novamente coberto florestas estratificadas com sopreamento com pelo menos 200% ou seja uma em cima do outro e a nossa função nessa seria aquilo que os nossos irmãos primatos fazem nas florestas deles podar as árvores cujos frutos a gente come podar de forma inteligente as árvores cujos frutos a gente come e as árvores no entorno isso não é uma invenção minha isso existia nesse ecosistema ou seja existia nesse ecosistema como cultura enraizada sofisticadamente desenvolvida e aplicado aos princípios porque eu vendo pesquisando ouvindo escutando o que teve antigamente aqui e só impressionante eles tiveram as cercas vivas pode ser cerca viva criada por plantas da família prunos ou cercas vivas do mesmo ou seja do mesmo cercas vivas da oliveira e depois o oliveira aquele que tem a forma aqueles genótipos que tem a forma de salsa de fachorão como tutor de vinha também a azimeira antigamente nesse portugal era e mais ainda aqui nesse lugar era usado como tutor da vinha ele tem a forma perfeita e ele para produzir grandes quantidades de bolotas tem que ser apodado inteligentemente igualmente uma fronteira eu querendo colher economicamente compensatório olivas ou pêssego maçã ou pera eu tenho que apodar aquela árvore e assim foram apodados aquelas árvores depois mais tarde inventamos ou foi inventado de apodar para tirar lenha já aquilo é muito questionado não se apoda para roubar uma árvore se apoda para otimizar aquele árvore lenha madeira de construção deveria ser subproduto da nossa interação como a interação de produzir alimentos tanto grão tanto frutos teriam que ser subproduto eu vou mais tarde vou mostrar os modelos que tenho desenhado e vou falar também onde que tenho visto isso ou escutado do que tinha dos velhos eu sou meio fóssil já ou seja meio velho então ainda teve privilégio na década 50 de escutar aqueles que naquele tempo estavam 80, 90, 100 anos de idade contando o que que tinha seja tudo no meu caso não sei no norte da nordeste da Suíça mas era idêntico só as espécies diferentes nenhuma modificação assim enquanto construção só as espécies diferentes recebi ouvi recentemente um livro por me mostrou o Alfredo o proprietário agricultor no Freixo do Meio ele me mostrou um livro do século XIII e naquele livro eu fiquei alegre ou seja com muita alegria da alegância dos desenhos e tudo se trata de agricultura todos os desenhos em todos os desenhos não importa se foi com verdura como cor como alface como tal de resmolaccio é o tal de resmolaccio não é terraba ou cenoura todas as plantas desse ecossistema não importa se aquilo ou se é feijão ou se é com o grão sempre a presença forte das árvores e eles tiveram visto e aquilo criou este que nós temos esquecido colocado do lado aquela época entre século XI para século XIV de uma época de muita lucidez que eles também da arquitetura gótica e a música polífona uma música muito sofisticada enquanto precisa muito como se chama paciência e muito conhecimento para poder fazer aquilo mas o que me impressiona cada vez que eu tenho a possibilidade de visitar um de aqueles prédios a arte que eles tiveram para a acústica além da forma da arquitetura mas a arte que tiveram para a acústica depois os desenhos que fizeram e a medicina que tiveram filosofia também nós temos colocado isso de lado mas podíamos repensar seja trazer de volta o que restou e repensar aquilo de outro ângulo do que aquele que estamos usando hoje seja outra forma de ver do que aquele que a gente está usando hoje em dia eu não estou querendo levar seja conduzir a nós para aquela época eu só estou recomendando de ver um pouco diferente hoje em dia nós estamos nesse ponto que estamos e a gente não pode voltar para trás a gente só pode irnos para frente então nós temos entretanto como os erros humanos desenvolvido tecnologias eu sou fã de tecnologia eu sou fã de tecnologia todos os dias como agricultor estou pensando como que posso desenvolver um robot para me podar aquelas árvores como que posso sabe que eu adoro subir em árvores para podar faço isso todos os dias quando estou na minha fazenda uso motocerro uso o cerro uso a tal de tesouro de pó e facão todos os dias porque eu tenho somente árvores de sobramento os mil e quinhentos a dois mil por hectare e depois tenho os meus no cacau e cultura os meus mil e cem mil e duzentos cacaueiros ainda por hectare e para ter cacau mesmo tanto o mais que os nossos vizinhos que usam adubo e agrotóxicos eu podo todo o sistema anualmente as árvores altas e podo o cacau de baixo igualmente os nossos vizinhos isso resulta com que eu tenho por ano estou reciclando aproximadamente 150 200 mil quilos ou 20 mil quilos de matéria orgânica por ano por hectare a floresta natural do lugar ela recicla aproximadamente uns 40 a 50 mil quilos por ano isso não é uma estou achando que sou superior só que naquela floresta natural não tenho tanto de animais de porta grande para alimentar-se então quando você aumenta o número ou seja você queira aumentar a produção de alimentos para animais de porta grande então recomendo não só falando faço isso recomendo aumenta o número de árvores plantado ou seja planta mais árvores de porta alto e aprenda a portar eles então tecnologia a gente poderia pensar isso não naqueles mega máquinas que a gente conhece com serra circular que pesa 8 ou 10 toneladas que são aparelhos de guerra a gente pode fazer um pequeno robót que pesa 50 kg e faz um trabalho muito mais elegantemente e provavelmente também muito mais rápido do que aquela máquina de guerra por outras palavras nada contra mecanização eu planto também já aquele seu dia a dia que você faz eu planto a face planta rúcula rabaneta planta tomate e planta couve e planta brócoli planta cebola planta alho tudo que você também planta mas quando planta aquilo eu planto todos eles em conjunto rúcula ele com poucas semanas ele sai então já está escrito na bíblia no suor do seu rosto você vai combater as vagas seja arrancar o mato eu planto o mato e colho o mato planta rúcula bem denso e planta rabaneta no lugar de rúcula também bem denso porque ele não ocupa muito espaço já quando planta semeia os dois juntos rúcula e alface o alface no momento de colher rúcula é somente metade ou um quarto ou um terço do tamanho que ele tem e da área que ele ocupa quando não planta para colher então planta rúcula 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 e no centro o alface aqui não o som testando desculpa acho que eu ia aproveitar tudo bem aproveitando essa falha técnica queria porque eu acho que quando o Hermes fala de eu acho que para muitas pessoas quando se fala em incluir muitas árvores no sistema no sistema agrícola pode soar algo de outro mundo sobretudo aqui na Europa aqui no Mediterrâneo que são lugares que já conhecem a degradação e conhecem a devastação muito mais tempo do que nós que vivemos nos trópicos então para isso tem um vídeo que a gente gostaria de apresentar que mostra um pouco a fazenda do Hermes e a gente agradece a Edmara esse vídeo a gente agradece também a Tripe Transformadores a gente fez um Frankenstein de um vídeo que nós fizemos um vídeo que foi produzido na ocasião em que o Hermes recebeu um prêmio no Brasil e aí mostra um pouco da fazenda dele talvez fique um pouco mais claro do que se faz lá e da forma como se pensa a agricultura agricultura sintrópica que é agrofloresta que é agrofloresta sucessional a gente está falando tudo a mesma coisa aproveito isso até para dizer que nós conhecemos os sistemas agroflorestais no Brasil e na América Latina que tem é muito forte é um movimento muito forte que se difere um pouco do movimento agroflorestal que existe na Europa que começa a crescer um pouquinho mais que na América Latina quando nós começamos a estudar academicamente o trabalho do Hermes e como a terminologia agricultura sintrópica é um pouco mais recente e aí os nossos orientadores acadêmicos pediam para comparar a agricultura sintrópica com a agrofloresta da América Latina com a agrofloresta sucessional com a agricultura sucessional e era até engraçado porque era comparar o Hermes com ele mesmo então sempre que a gente rastreia todos os movimentos campesinos todos os movimentos de cooperativas qualquer que seja no Brasil na América Latina que tem esse elemento de agrofloresta e trabalha com sucessão a gente esbarra no trabalho do Hermes talvez um pouquinho mais para frente se der tempo ele fala um pouco o porquê de mudar essa terminologia nós que estudamos nós que estudamos o trabalho dele eu achei incrível quando trouxe a sintropia o conceito da sintropia ele elevou o pensamento uma oitava expandiu isso para um pensamento muito mais sistêmico como sociedade e enfim como ele disse no começo a vida é um instrumento e ela reage à energia que recebe do universo e hoje é floresta é floresta de canto a canto então no Brasil nos países dos trópicos isso é um pouco mais óbvio para a gente mas aqui na Europa aqui no Mediterrâneo também era floresta era floresta de norte a sul de leste a oeste e hoje a Europa representa em estoque de carbono em floresta 0,45% do que existe de estoque de carbono em floresta somente 0,45% então por isso que eu acho que a gente deve mostrar um pouco esse vídeo para poder entender de que é possível e é necessário incluir o elemento arbóreo nos nossos desenhos agrícolas tá bom? acho que vai ficar um pouco mais de idade funciona? só um momentinho ele vai mostrar aquilo eu vou depois mostrar também o que que propõe aqui para o Mediterrâneo nada nada fora do possível então ele vai mostrar agora aquilo tem que falar ainda aquilo que ele está mostrando no vídeo ou seja nesse movilinho 35 anos atrás era campo aberto igualmente eu meto lá mesma coisa mesma coisa sem diferença o meu maior problema que eu tive no início foi falta de água muito vento e inundação quando chovia hoje em dia não tem mais inundação não tem mais falta de água nasceram novos córregos na fazenda e os córregos que tem que são 3 de 7 córregos que tem na fazenda tinha naquele momento tinha água o ano inteiro hoje em dia todos os 3 de 7 córregos tem água o ano inteiro e a produção da minha água floresta não é menor de que os dois vizinhos até o mesmo tanto de bom ou melhor eu me sinto rico realmente pode não ter rico mas eu me sinto muito rico porque o planeta é belo a vida é bela o meu nome é o meu nome é Eu nasci no no nordeste da orteste do Brasil Um paraíso é um lugar em que você tem, você está acolhido, você tem sua função, cumpre sua função e é feliz de poder cumprir a sua função. A forma como o ser humano está agindo no planeta, ele está em conflito com os ecossistemas naturais e originais de quase todos os lugares. A gente tem que buscar formas mais próximas, mais harmoniosas com a natureza, seja mais próxima natureza. Não explorar o sistema, senão enriquecer o sistema. A gente tem que criar recursos em todas as fronteiras. Quando a gente consegue fazer aquilo, estamos de volta no paraíso. A agrofloresta é um cultivo junto de coisas para comer. Pode ser a milha, pode ser a feijão, junto com a água. A agrofloresta é um cultivo junto com a água. de mostrar que é mais barato trabalhar junto com a natureza que contra a natureza. Eu sou muito engraçado na música de Bach e acho dever chegar assim para aquilo também, tudo que faço, como Bach fez também, assim tem que ser. Então, ele vai mostrar agora ainda umas fotos mais próximas daquele pequeno quadro que planto as minhas verduras, milho e o feijão. E aquele lugar não é a minha horta, senão a minha horta. É no lugar onde seja o lugar mais fraco da floresta que tenho plantado. Eu derrubo aquela e planto as minhas verduras e as minhas hortaliças, milho e mandioca e outras coisas. Então, olhando de mais próximo do mesmo sistema, você vê que está plantado muitas coisas e muitas espécies misturadas. Eu tenho o milho, tenho a tal de mandioca e tenho o de folha grande, tem taiobe, tem inhama que são raízes e tem ainda o resto da alfaça e das outras espécies. Esse nome tem um que tem que mostrar as crucíferas, repolha outras coisas no meio. Não outro, repolha as crucíferas. Esse aqui é o bem começo, logo depois de plantar. A gente planta árvores em todos os cantos, ou seja, entre 8 a 10 sementes de diferentes espécies por metro quadrado. Tenho aqui um pouco mais de cacau, mas cacau é o meu cultivo principal e ela não é uma árvore grande. Então, se não ser árvore grande, ela fica mais junto e planta mais. Aproximadamente, querendo uma árvore grande, eu planto 100 sementes daquela espécie na área que ela vai ser. Não pode estar na área que ela vai ocupar quando adulto. E assim com todas as espécies. Quando uma árvore grande pode ter uma copa de, suponhamos, 15 metros ou 20 metros de diâmetro. Então, ela ocupa 300 metros, quando é 20 metros de diâmetro. Ela ocupa 300 metros quadrados. Quando adulto, aqueles 300 metros quadrados, plantou 100 sementes dela. Quando uma árvore pequena, como um pessegueiro, como um cacau, ela não vai ter uma copa maior do que 2 a 3 metros de diâmetro. E aí, automaticamente, ela só ocupa, ou seja, sombreia quando adulto, uns 5 a 9 ou 10 metros quadrados. Então, naqueles 5 a 9 ou 10 metros quadrados, eu planto 10 sementes daquela. Tanto aquele, e por não ser comandante do ecossistema, eu planto outros ainda. daqueles, daqueles espécies que eu acho de saber que podem crescer, que crescem bem naquele lugar. No seu lugar, sabe-se que cresce muito bem o tal de oliveira, cresce muito bem amêndoa amarga, cresce muito bem o asinheiro, cresce o carrasco, etc, etc, etc. Todas as espécies que você tem, planta de cada um, o mesmo tanto, seja os 100 vezes mais. Um asinheiro, quando adulto, ele vai ter uma copa, suponhamos que uns 8 ou 10 metros de diâmetro, diz que vai ser aproximadamente 80, 70 ou 80 metros quadrados. Aquele sombreia, quando adulto, naquele lugar, o mesmo tanto de semente. Quando se trata de um lentisco, então é um agosto pequeno, então você é muito mais. Um plantar naquela areazinha pequena, aquele metro quadrado ou 2 metros quadrados, que ele ocupa, quando adulto planta aquele 100 sementes dela. Organizado, porque sempre pensando na mecanização e na facilitação do meu trabalho. Ou seja, para poder entrar tanto, usar as minhas ferramentas que eu tenho, trabalhar no manual, é mais fácil, tanto quando vem organizado, e quando mecanizar, mais ainda. E não só pensando nas máquinas que eu tenho, senão aquelas que eu possa me imaginar que tenhamos. Porque hoje em dia não temos maquinária para fazer uma agricultura, quando nós pudéssemos, a gente tem capacidade de tecnologia. Não temos máquinas, mas temos tecnologia para fazer aquilo. Então, pensando naquele aspecto. Então, você vê, por um lado dessa fotografia, que você vê as árvores já depois da colheita desses alfaces ou cloraboneta, e você vê, entretanto, as árvores novas. E só meio ano depois, as árvores novas já subindo. Próxima volta. E por cima deles, que não sobre o tronco, os mamões, ou seja, papaias e mandioca. E, aos poucos, eles agindo, ou seja, ocupando o lugar. E depois, por poucos anos, um ano e meio, mais ou menos um ano ou um ano e meio, fica dessa forma. Depois, vai para uma floresta alta e estratificada, tá? Assim, um tanto de árvores. E resulta em isto. Ou seja, produção muito boa dos meses de nossas roteiras. Ah, isso pode tirar. Essa é a minha... Não é a academia. Não é uma brincadeira que faço dia a dia, mas brincadeira, sabe? Uma brincadeira útil. Botando árvores. Milhares de árvores. Estou trabalhando sozinho, com a própria mão. Uns cinco hectares, mais ou menos, de cacau. E nesses cinco hectares de cacau, tem 7.500 árvores de porta média alta. E tem uns 6.000 cacoeiros. E depois tem ainda outro. Duas vezes tantas de árvores menorzinhos e de plantas menorzinhos. Tudo manejado. Por mim mesmo. Por a própria mão. Isso, para mim, é um grande prazer. E estou convicto. Que isso me dá... Me retribua. Ou dá... Saúde. Saúde e vigor. E depois... Aquela satisfação profunda de poder interagir. Que todos ficam felizes. Eu desconheço. Ou seja, eu desconheço placas no meu lugar. Tenho algumas doenças. Mas quando tem uma doença, olha aqui. O que você está fazendo de bom? Errei nesse lugar. Vamos mudar. Porque esses insectos ou aqueles fogos não atacam tudo de uma vez. Começam a atacar. Desmostram o plano. Sejam para nós. Ou para mim. Alguma coisa está errada. Porque eu convicto. Que todo mundo age. Movido pelo prazer interno. E usando os princípios do imperativo categorial age. De tal maneira que tu queiras. E os princípios submetidos. As suas interações sejam elevadas por imediato. A princípios de leis universais. Seja aplicado a ti mesmo. E quando... E depois todas as relações. Como já dito. Três ou quatro vezes. Baseado no amor incondicional. E na cooperação. Então, cada vez. Quando tem algum problema. No início pode ser que eu fico. Nervioso. E olha aquele. Inseto. Aquele fungo. Com rugos na testa. E pode até chegar com uma certa raiva. Mas quando. Depois pensando mais uma vez. Observando tudo. Todas as vezes. Todos os meus trabalhos como agricultor. 60 mais anos. Sempre chegando à conclusão. Que a única praga. Que tem na minha plantação. Só posso ser eu. E enquanto que a gente acha assim. Você vê. A beleza. De todo o sistema. Bem feito. Ou seja. Aquele pulgão. Que ataca. O seu repolho. Sua cor. Ele não vem. Para explorar. Ele vem. Te avisando. E essa cor. Não está em boas condições. Se você dá. Bons condições. Melhoras condições. Pelgão. Não vem mais. Com outras palavras. Ele está trabalhando. Fazendo o mesmo trabalho. Como os glóbulos brancos. No nosso sistema sanguíneo. Nosso corpo. Eles. Se proliferam. Atacam. Quando tem. Um problema. De infecção. Ou de inflamação. Então eles atacam. E se. Se a gente. Mata. Aqueles. Como a gente faz. Com os insectos. Com os fungos. Seria a mesma coisa. Como a gente. Pegar metralhadora. E. Matar. Os bombeiros. Que vêm. Para apagar. O fogo. Dentro. Da nossa casa. E com outras palavras. Não tem. Pagas. Não tem. Os maus. No sistema. O mal. Sempre somos nós. Ou seja. Nós. Eu. Como agricultor. Vamos. Vou tentar. Melhorar. Ou seja. Perguntando. Todas as espécies. Tanto também. Uma tarde. Erva invasora. Não existe. Erva invasora. Aquela erva. Ela. Não é invasora. Ela cresce. Naquele lugar. Porque eu estava. Incapaz. Ou. Eu estava querendo. Plantar. De forma. Que aquele. Não tenha necessidade. De chegar. Com outras palavras. Aqueles. Ailantos. Aqueles. 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 Psoe de acacia. E. Outros. Que estão. Considerados. Como. Invasoras. Nesse. Nesse país. Eles. Não são. Do mal. Eles. Vem. Porque. Temos destruído. Ou. Degradado. Do ecossistema. Pense. Nos eucaliptos. O eucalipto. Ele. Quase. Não se proliferou. Por ele mesmo. Sino. 99,9%. Dos eucaliptos. Foram. pintados. O ato. De plantar. Não. É errado. Necessariamente. Mas. O modo. Que foi feito. Errado. E. O modo. Sobretudo. Como. Está. Sendo tratado. É. Errado. E. Agora avoir müziato. Termínio. Tirei. Para. Fazer. Papel. Para. Celulose. Ou. Para. Matoia. Matoia. De construção. É. Depois. O lugar. Degradado. Usa. Muitas. Vezes. Ainda. O tierra. Aredecida. Outra coisa. Larga. No lugar. Tudo devastado. Passa. Com máquinas. Mais pesadas. E. Depois. Vermelham. o integrante da mesma espécie e critica aquela espécie. Isso é muito covarde. O eucalipto não tem advogado. Depois, o fogo não é posto pelo eucalipto. Desculpe-me falar isto. O fogo é posto só pelo ser humano. E se for algum fogo que possa acontecer por radiação do sol também é indiretamente. A culpa do ser humano foi que ele devastou a paisagem e ficou toda a terra exposta ao sol. Então, aqui, as 2 por mil ocasiões que o sol pode acontecer um fogo, correr um fogo por sol, raio do sol, aquecimento, espelhamento por minerais ou por tal de relâmpago. Essas são 2 por mil por pesquisas que foram feitas, 2 por mil só dos casos. O resto, tudo posto pelo ser humano. E o mesmo ser humano, ele planta, ele tem plantado aqueles eucalipto. Usa eles, explora eles. E depois, no final, ele xinga aqueles. Isso, além de ser calvardia, não tem ética para isto. Isso não é... Ou seja, para mim não tem ética, não tem nem lógica, senão educa a você mesmo. E depois, olha mais uma vez. Assim também, muitas outras espécies que dizem que invadem por eles mesmos. Eles invadem porque o ecossistema foi degradado ou foram trazidos por... Mediante foragem, foi trazido dado ao gado por plantas ornamentais que temos introduzido, como ailantus. O ailantus foi introduzido e não chegou voando da Ásia para a Europa ocidental. E ele não invade de forma nenhuma uma floresta intacta. Não sei quantos porcentos que floresta, ou por mil, de florestas intactas ainda tem nessa Portugal. Ele pode fazer um resumo uma investigação. Mas, aquelas florestas de cuercos dominadas por cuercos, ele não vai invadir. E se formos trazendo sementes, o vento traz sementes no momento da regeneração daquela floresta, ele vai dominar, pode dominar. No início, na medida depois que os chopos, cuercos, etc. sobe, ele vai se embora. Ele não vive mil anos, nem 300, nem 200. Ele vive 30, 40 anos, é um árvore da mata secundária, ele se curta ou médio. Depois ele se retira. Isso é com todas as outras espécies. tem ervas que me dito agora aqui em Mertola, que não são bem vistas, não me lembro mais do nome. Também dizem que são exóticos. Mas esses exóticos, mesmo coisa, se eu planto aquilo que tem no lugar para fazer o trabalho de reflorestamento, seja que fazem isso com muito prazer e por morrer pelo prazer interno, são os seus troços, os seus, os seus, não são amados, porque são experimentos, mas eles são muito testes, os cistos, são maravilhosos, eles fazem isso gratuitamente, empregam os seus cistos, empregam os seus troços, empregam os seus, os tais de, de espárragos silvestres, empregam o roxmarim, empregam a avêndola e plantem eles juntos e vocês vão ver os também os cardos, não se esquecem deles. A partir do momento que você começa a distribuir as sementes de forma inteligente, tanto as suas acineiras, queridos acineiros, junto com as sementes da Tuzambu, ou seja, da Oliveira Silvestre, junto com o Amacier Waterer Silvestre, junto com o de Strobot, o tal de Medronhera, etc., etc., e o Lentisco, se você fizesse esse trabalho, mesmo no seu pasto azul, as suas vacas não iriam mais comer ela, porque ela iria proteger por completo aquelas árvores novas. Mas o que a gente faz, a gente tem raiva, ou seja, o pessoal tem raiva daqueles acham que o cisto é o problema. Não o cisto é o problema, o problema é aquele que levou o ecossistema, que somente o cisto pode subir, mas a partir do momento que eu transformo aquilo para o meu aliado, tudo se muda, tudo se transforma. Também isso foi escrito há 2700 anos atrás naquele livro que é emblemica mais ou menos para o ocidente, que seria a Bíblia, transforma os seus inimigos para os seus capachos. O que é um capacho? Um capacho é o seu mais fiel, mais amado, empregado. que te ajuda. E aqueles cisto, aqueles ulex europeus, ou seja, as tochas, etc., são os nossos aliados para fazer esse trabalho de recuperação dos nossos ecossistemas. E adota os lugares onde ficaram as rochas nu, ou seja, a terra nu, adota os exóticos que se proliferam por eles mesmos e que vão ocupando aqueles lugares que são cactáceas, que são agaves. Esses cactáceas agaves, eles não são do mal. E quando é um lugar muito complicado, eu vi ontem uma visita da mina, seja, mina abandonado, vi aquele cactáceo, tudo, um cacto todo odiado, espino de todos os cantos, de 5 a 10 centímetros. Aquele na porta do precipício, o que ele faz? Ele cresce, ocupa, depois o peso, ele desce, vai ocupando, vai reflore, ou seja, vai dando vegetação naquele lugar nu, naquela terra castigada, nu, intoxicado também pelos minerais que chegavam para a superfície, vai colonizar aquele, na medida, atrás dele, ou seja, no lugar já tem feito o trabalho, feito o trabalho, que ele já está bem, já tem ocupado, pode visitar os lugares, aí já vem a Oliveira, já vem, ou seja, subindo junto, e no final, o Quercus também, ele vem junto, ou seja, a Cineira vem junto, no final, transforma, sendo uma floresta, de novo, com outras palavras, aquele não invasor, e não é nocivo, é o nosso aliado, o nosso capacho para futuros trabalhos na agricultura, ou na nossa, seja, na nossa agricultura. Talvez o que você tem lá no, para mostrarmos os desenhos. Ah, esse, não, tem um pouco, um pouco, não, não, esse outro atrás, sim, esse de grande escala, esse de grande escala, o outro, tem um de grande escala, que você mesmo filmou, sim, esse daqui, é um exemplo, São Paulo, Estado de São Paulo, é uma terra que foi dada a mim, para trabalhar porque ninguém quis, afirma que tinha arrendado isso para a plantia de carne e de açúcar, ela no terceiro ano, no contrato de cinco anos, ela, no começo da semana, eles devolveram por produção não compensatória, ou seja, os custos que eles tiveram foram muito mais altos do que a produção que eles conseguiam, que deu daquela operação deles. Arreia, arreia branca, e recomendei de plantar um daqueles, naquele lugar, seja, no Brasil, muito criticado e xingado espécies, que é uma braqueária, um braquearão, que ela ocupa aqueles lugares, dizem que é imasivo, é imasivo, ela ocupa lugares devastados, degradados. Mas, recomendei de plantar aquela. um ano depois, cortamos aquela e deixando ela, seja, deixando usamos, concentramos a matéria orgânica que ela produz generosamente em filas a cada 3,5 metros ou 4 metros em lira dupla e plantando, no caso, alcalipto. Alcalipto, também, naquela região no Brasil inteiro, ela está criticada, mesmo tanto aqui como no Portugal. Eu, de propósito, recomendei de plantar agnoá e decidi de plantar 2 mil por hectare. 2 mil por hectare, mais extremo do que as firmas. E, depois, plantamos ainda banal junto nos lugares. Essa aqui é feita, fotografia na seca, então, a banana sofreu. Mas, você vê a bananeira da mesma idade, debaixo do acolipto, você vê a primeira fila e ainda está no oeste do campo, porque é o mais castigado do sol da tarde, mas ele está bem maior do que esse no meio do campo. Mas, mesmo assim, com aquele capim, a umidade foi no campo, mais ou menos uns 10 vezes mais alto do que no lugar, sem o acolipto e sem o capim, só com a vegetação, que subiu depois da devastação pela firma da cana. e agora, debaixo dos acolipto, debaixo dos acolipto, onde tem aquela matéria orgânica do corte do capim, não foi trazido fora, se não produzida por aquele capim, a umidade até 20 vezes mais alta do que no redor. E as bananeiras, no lugar de baixo do acolipto, o dia inteiro, conforme as firmas, seja, sem ficar com estresse hídrico, eles sobreviveram aos 6 meses da seca, sem problema. E o acolipto fazendo fotosínteses. Então, com o acolipto não aconteceu aquilo que a pessoa fala, alega, que diminui a umidade. Não, aumentou a umidade e bastante. Mas é o manejo, também aquele capim, ele não devasta nada. A gente usa ele para plantar árvores, porque se você tem uma camada de meio metro e no meio um pouco menos e plantar árvores, no meio não, não cresce mais mato, nem ele, mas cresce muito bem as árvores que você planta. A gente plantou na seca, no começo da seca o acolipto e no fim da seca, ou seja, no fim, no dois terços da seca, tivemos uma visita de uma das maiores do plantio. de alcalipto no Brasil, nós temos 300 mil hectares só de alcaliptos. E os técnicos, os engenheiros que chegaram, eles ficaram coçando cabelo na cabeça. Como que o nosso alcalipto adubado, irrigado, plantado no mesmo mês, em março, está menor do que o seu com aquilo que a gente combate, seja com o capim, mas com matéria orgânica, seja, a gente combate o ser humano moderno, ele combate em vez de transformar aqueles achados inimigos em tapacho. Esse alcalipto depois foi podado. Esse alcalipto depois foi podado e com a poda dele me permitiu de plantar verduras e grão no meio das filas do alcalipto. E aí mostra agora umas fotografias, ou seja, uns desenhos que estou fazendo. O que é feito? Está tudo aqui como... Pode ser daqui mesmo. Veja, esse aqui já estamos bem próximo no... Como se chama aquele lugar do freio do meio? É o dado do freio? Montemor do Norte, Montemor do Norte, uns quilômetros mais para o Norte. Temos plantado isso. O começo, a ponte de partida era o olival plantado as oliveiras. Olival de 40 anos plantado as oliveiras 9, 9,5 por 9,5 ou seja, quase no quadrado e no meio o dono tinha feito ou seja, tinha feito um... No meio das filas entre as duas filas cada vez duas filas de oliveiras ele tinha feito numa parte da área uma trincha de um metro de profundidade de terra muito compactada e colocando lenha da poda da oliveira e a oliveira estava meio abandonada então ele podou e usou aquela madeira para agregar no solo dentro e plantando verduras aí nós decidimos hoje recomendar de plantar nas filas das oliveiras nessa parte aqui plantar pistachio e no meio dos dois cada vez no meio dos dois plantar ainda um tal de chope uma hogueira e plantar também aqui no meio um, dois, três plantando no meio um pêssego do lado do chope as árvores as árvores se amam então eles não tem problema eles não são autistas podem plantar uma árvore grande junto colado a uma árvore pequena somente plantela de modo para que a árvore grande fique oposta ao lugar onde a chuva vem porque aí ele irrita a pequena chuva bate nele desce no tronco e no lado onde a chuva vem tem uma concentração de água então no meio onde ele tinha plantado verduras plantamos citrinos seja laranja e tangerina e cada vez no meio de duas delas uma figueira para plantar videiras em cima nós usamos tanto figo e não tivemos muda suficiente então usamos também o chope branco e usamos sobretudo esquinos molha onde ele fez bem feito quando voltei com pouco nos sete meses aquele esquinos molha já é uns três metros de altura e a vinha subindo em ele também já dois metros de altura esse ano que vem ela vai colher vinha no trutor vivo do esquinos molha esquinos molha você chama de pimenteira brava também talvez ele tenha vi aqui mércola também plantado maravilhosa planta ela vem dos Andes ela vem da Bolívia e molha lá é o o nome popular daquela planta é uma anacardiacea muito bom onde pode combina muito bem com a vinha pessoal a gente vai fazer um intervalo só para esticar as pernas de 15 minutos e eu já vou deixar uma pergunta e eu acho que o Ernest conversou agora já dá deixa para a gente na volta falar sobre isso que é a questão da irrigação todos os sistemas que ele desenha são sistemas que prescindem de irrigação sobretudo para ambientes de semiárido como é que semiárido baseado em tudo naquilo que ele falou no pensamento do processo natural do comportamento de um ecossistema semiárido não é previsto para ter irrigação então o desenho que ele faz e que não tem receita e como a gente sempre fala e como o Ernest sempre fala não é uma agricultura de insumos não é uma agricultura de produtos mas é uma agricultura de processos não há receita mas há um caminho a ser feito tal como os ambientes naturais fazem que conseguem prosperar e conseguem criar abundância conseguem criar solo conseguem criar biodiversidade sem a necessidade de irrigação e a gente sabe que no Brasil a gente está Edmar aqui que vai falar muito à tarde sobre isso e Belho Chico a novela que ela escreveu trata desse tema o tema da irrigação no semiárido brasileiro e aqui a gente vê também a expansão das áreas de regadiço como regadio como você chama e eu acho que essa é uma discussão é uma questão muito pertinente para ser conversado para o Ernest tratar logo depois do intervalo ok? 15 minutinhos decidimos há dois anos atrás de plantar aqui dentro praquearão e tal de guandu e umas outras leguminosas no meio ainda mas praquearão e guandu eles se estabeleceram e nós cortamos agora na realidade nós concentramos essa matéria orgânica em meras duplas do nosso plantio para plantarmos uma vegetação que achei que possa que seria acacia manchium e alcalipto no caso e por pelo adubo que nos dimos nós metemos ainda uma bananeira no meio e metemos parcialmente fruteira seja nós plantamos manca que se deu bem e nós plantamos aqui dois filhos de cítrico e trabalhando aqui por enquanto com o que possa a partir desse minerado por cultivo de carne e outras coisas aí decidi em novembro de plantar aqui dentro uma mistura de leguminosas e de para ficar seguro mileto ou seja o menos exigente as leguminosas parcialmente cresceram aqui se vê uma mucuna de vez em quando se vê também um lab lab depois de vez em quando uma cotelária e devido a seca que tivemos ou seja está chovendo nem um terço do normal e muitas vezes uma semana duas semanas três semanas no mês do verão não chove então começou a secar ou seja bem claramente estresse hídrico parando de crescer e ela florida então decidi agora para não passar e isso é muito importante a informação de madurecimento dessa vegetação de roçar ela e um pouco parcialmente a matéria orgânica da roçagem agregar nas filas das árvores e das pananeiras então descobrindo um pouquinho eles rebotam não todos eles mas o o mileto ele rebota essa aqui conta falta de água mas não só esta tão importante quanto esta a matéria orgânica é a informação de novo crescimento das plantas que podem não é a irrigação que você precisa é a informação de crescimento cria uma microlície do solo que cria um ambiente ricoscópico seja que trabalhe com biogé quando se trata de plantas na fase de madurecimento elas estão florindo em cada fase da vida deles elas mudam a microlície seja as bactérias os fungos com que eles convivem que organizam que disponibilizam os nutrientes para eles e mudam de acordo ao que eles necessitam a partir desse momento essa planta precisa muito pouco água muito pouco só não é benéfico porque iria apodrecer a semente deles então eles trabalham com a microlície que não disponibilizam água agora para poder crescer eles precisam ou seja eles trabalham com microlície que disponibilizam água então você chega no ponto que a co-vegetação que para mim não é mato está no ponto que ela passou de florir então você rejuvenesce ela então agora eles vão em vez de entrar na fase de amadurecimento eles vão numa nova fase novo crescimento então eles vão mudar a microlície de novo para o crescimento que chupa a umidade da atmosfera então não é aquilo que só choveu aquilo que choveu não são processos de vida que fazem com que aquele solo se for úmido água se planta não tem nenhuma dúvida água se planta para onde ser terra de arreia só se não você pega a camada olha o que que aconteceu esse é carbono esse é carbono e mira são 15 20 centímetros e decante lá para lado e veja agora os 15 20 centímetros tudo tudo úmido de cima para baixo e de baixo para cima e olha como que eles cresceram faltou uma coisa faltou água não faltou nada a esperança para este lugar é sublocal aqui plantar grão aqui dentro dizem que não é adequado porque terra de areia não é para grão nem para feijão nem para soja nem para milho dizem que não tem capacidade de retenção de água e de nutrientes isso eu quero mostrar que vai ser um bom lugar se já estamos no caminho aí pós-boda no fim do verão pós-boda do alcalito e cortar a bananeira ou seja pousar a bananeira para poder colher como safra principal anualmente uma safra de grão milho e feijão por exemplo o soja e alguma outra coisa o arroz e um feijão junto e como safrinha colher a banane e depois criar ainda a poupança da madeira e do solo se a ecologia dá certo a economia vai ser uma economia muito mais fundo e uma economia de futuro ou seja se eu consigo casar o presente com o futuro ou seja eu trabalhar aqui dentro economicamente viável e ainda fazer criar uma poupança em vez de minerar o solo aí a gente chega naquele ponto de poder escolher o fim da nossa vida entre as ilhas do eternamente feliz e o paraíso água água se planta água se planta e ideias também se plantam agradeço muito a Dayana e Felipe de fazer esse trabalho eles não só fizeram eles estão fazendo muitos outros trabalhos cuide bem deles que abra espaço para eles possam prosperar aqui dentro e colaborem tá então água se planta eu não tenho dúvida em todos os lugares que já fez intervenção tanto em lugares extremamente secos seja nos trópicos com 150 200 milímetros de precipitação por ano isso é em si deserto se a gente tira a vegetação se a gente planta a vegetação é diferente eu tenho feito um trabalho vou fazer um pequeno desenho disso eu tenho disseram que não choveu não é verdade choveu um pouquinho mas choveu pouco assim eu pedi os agricultores ou seja o agricultor que foi previsto para eu trabalhar com ele para me chamar quando ele visse que vai chover o que começa a chover eu tinha mais ou menos uns 2 15 horas para chegar então peguei o ônibus cheguei depois saí às 7 horas da noite e às 8 9 horas terminou e estava no lugar para poder trabalhar tinha chovido entretanto uns 80 milímetros e já parou de novo de chover aí decidimos de plantar no caso dela figla índia chama-se no nosso lugar de palma forageira tá bom tá então plantamos palma forageira naquele lugar a cada se planta figo da índia no brasil normalmente 2 por 3 metros eu não sei a densidade que eles costumam de plantar aqui no portugal mas ali é 2 por 3 metros dizem que aquilo é o adequado e decidi plantar ele meio metro por um metro figo da índia figo da índia meio metro por um metro de canto de canto de canto todo o campo assim tudo figo da índia e usamos material bom ou seja eu fiz questão de usar material bom para segurar que ele cresça disseram que não se planta ele lá eles realmente não plantam no começo das águas mas pode se plantar no começo das águas só faz questão que a parte onde você cortou seja conferida aberta que não entra dentro do solo senão fica por fora e em si se planta dessa forma depois plantamos ainda a cada metro por dois metros um mandacaru é um cactuço que cresce dessa forma há frutos tem muito espino plantamos aquilo também e plantamos quando a cada metro por dois metros um desse mandacaru no meio aqui mandacaru e numa parte nós plantamos ainda sisal não tem suficiente sisal uma agave se tem essas agaves também ele dá aqueles bulbos quando vai começar a jovem ele começa a cair então nós distribuímos aqui esses bulbos no meio cada 20 centímetros um bulbo dele e plantamos quando que é um feijão arbustivo e plantamos milho e feijão o milho e feijão não conseguiram produzir muito porque só choveu depois mais outros 30 milímetros e depois seja mais tarde choveu mais 30 milímetros terra de arreia arreia branca e depois não choveu mais mas foi interessante o Uwandu aquele caianos índicos caianos caianos ele conseguiu se estabelecer e pediu a ele para puder quando ele começa a florar ou seja a arvorezinha subindo e ele começa a florir cortar os terminais assim quando ele floresce para ele voltar de novo então fica dessa forma um pouquinho e depois três quatro meses depois ele vem com plena carga ou seja produz bastante interessante quando voltei com um ano esse agricultor o ano antes os seis sete filhos dele eles tinham claramente os sinais de subnutrição seja visíveis de longe aos ossos e magos e não com muita saúde e a roupa nada bonito ou nova quando voltei com um ano estava tudo diferente perguntei o agricultor como está estou bem você está bem sabe quando voltei com um ano o primeiro ano que não vi naquela região caju cajueira é o mar simbólico para simbólico para aquele lugar e ela floresce na seca no pique da seca normalmente dá uma chuvinha aquela noite não deu chuva já estava seca não deu chuva então também aqueles cajueiros não tiveram folha nada nada folha de longe se viu um quadro verde escuro e quando cheguei perguntei como está a esposa dele também muito bem por quê? muito bem por quê? a segunda colheita agora que estou fazendo do meu guandu a segunda colheita e por que que ele comeu a segunda colheita a segunda colheita ele colheu os guandu que ele tinha plantado por fora seja fora do campo assim sozinho eles estavam secos eles não tiveram água mas este quando voltei com o ar estava um bloco de verde dessa altura o fico da índia mínimo dessa altura fechado porque tudo plantado junto então não tinha mais nada de sol chegando no solo e depois ainda esses mandacorupos ou seja esses captaces altos para cima então tudo um bloco verde suculento água em cima da terra cento e cento e dez a cento e vinte milímetros de precipitação o ano inteiro no ano inteiro isso para os trópicos é deserto e realmente estava tudo sem sem de folhas sem todos os restos dos árvores que tinha na região todos sem folha a joelha também sem folha mas aquele estava com folha e o guadu verde escuro e era a segunda colheita do guadu e por não ter tido guadu no mercado então ele colheu aquele guadu vendeu e ficou muito bem ou seja o preço foi muito alto vendeu bem e ficou bem água se planta isso não só uma vez que eu fiz isso eu fiz isso também no meu lugar só que as pessoas acham que todo eu vivo realmente nos trópicos úmidos mas de vez em quando também temos anos secos como o 17 17 17 dois anos que choveu só a metade ou menos que a metade de outros anos na região morreu um 70% dos cacareiros no meu lugar e no redor da fazenda não morreu nenhum da seca ou seja nós tivemos todos os dias orvalho temos todos os dias seja todos os dias de amanhã e não são orvalhos nas folhas senão cotejando para baixo e molhando a Serra Pideira Serra Pideira tem abundantemente na minha plantação agora voltando para o muito seco nós fizemos um trabalho também esse foi um aluno um aluno meu em IRC na região de IRC também é semiárido e naquele ano também foi relativamente seco 2004 2004 que fizemos nós plantamos sistematicamente cada 20 centímetros ou seja nessa distância um bolbozinho o bolbo do CISAL é aproximadamente literalmente desse tamanho assim mais ou menos desse tamanho então cada 20 centímetros nós metemos em cima da terra a renausa também fizemos um pequeno furo com o ponto da macheta ou do facão metendo ela para ficar cada 20 centímetros no campo tudo tanto a tanto todo 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 o campo e plantamos metro meio metro por metro igualmente aqui palma flogê vai ou seja aquele cactuço então aqui 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 e aqui e aqui também de novo cinco filas está o metro então aqui de novo mesma coisa e plantamos também o mantacahu segundo em julho depois três meses depois do fim das águas o tal de de rícinos comuns eu sou a mamona chamada mamona lá popularmente nos lugares nós fizemos um campo assim quase uma hectare subdividindo em quadros em uns quadros nós plantamos o nosso sistema policultura por exemplo assim aleatoriamente colocado o nosso policultivo e no outro no resto das parceiras nós plantamos em monocultura mamona na monocultura somente essas mamonas que estavam do lado ou seja esta aqui que estava do lado do nosso do fígado do fígado índia ou seja do 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 cisal novo eles ainda ficaram verdes os outros todos mortos até aquele ou seja morrendo até aquele momento nós colhemos aqui dentro um pouquinho menos cinco por cento menos ou seja nesse policultivo colhemos cinco por cento menos de mamona mas nós colhemos uma muito boa colhete de milho excelente colhete de feijão e tinha quando ainda não veio a se colher ou seja estava exatamente julho que a gente colheu a primeira vez depois fim do ano esta aqui chegou a duzentos por cento ou seja compensou os cinco por cento e mais outros cem por cento de mamona e um bloco de verde o cisal ou seja aquela que você chama de agave dessa altura cinquenta sessenta centímetros e você plantela vinte por vinte ele enche o campo tudo ou seja é uma um lago de água e depois a palma farrageira por ter tido aquele ajudante ele estava mais alto do que aquele em ser atalhado uns anos antes ele estava dessa altura o que foi plantado sozinho tanto o cisal quanto o palma forger ele não estava nem o cisal plantado sozinho assim na distância que eles costumam plantar três metros por três metros para tirar as fibras ele somente estava com uns vinte centímetros de altura mas quando plantado junto um ajuda o outro amor incondicional e cooperação e a palma plantada sozinho ela fica no pico da seca com olhas baixas seja duro ou baixo falta de água agora quando no meio do cisal ela cresceu muito mais ficou dessa altura e o plantado estava uns dois metros e meio três metros de altura seja um bloco de verde calculando aquilo são duzentos a trezentos mililitros de água o mínimo por hectare somente em cima da terra agora foi feito depois o o como pesquisa também quanto água retida no sistema no nesses parcelas no centro dessas parcelas vinte por vinte metros vinte e cinco por vinte e cinco metros é a a água chegou a zero 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 um por cento ou seja seco estorificado neste lugar aqui no pique da seco ainda dois vírgula três a dois vírgula cinco por cento de água quantas vezes mais quantas vezes mais exatamente seja você tem duzentos trezentos mil meses mais mais água por isso a partir da manhã você vai plantar o que você tem aqui de riqueza neste lugar plantar as suas cactáceas porque quando se degrade um ecossistema então vem por eles mesmos se estabelecem espécies de lugares de ecossistemas ou de lugares de ecossistemas menos privilegiados enquanto capacidade de retenção de água e muitas vezes também enquanto minerais disponíveis então eles não são mais ou menos não são invasoras eles vêm para fazer o seu trabalho e esses depois eles ajudam seja essas plantas chamadas invasoras ou eles ajudam para só um meio para estabelecer os nossos de novo para seu experimento para esse trabalho os seus que seja a Oliveira a Cineira a tal de amendoira etc etc usando eles como colegas ou o alcalipto como colega vão crescer muito melhor só que a gente tem que aprender de podar isso foi mostrado naquele filme também só que a poda técnica não foi mostrada eu não sei você tem um filmezinho aquele movezinho da poda dos alcaliptos a Simala Simala você tem o que? o Silvio não o movie da poda dos alcaliptos o que? a Silvio o Dom Silvio por favor manda o aquele move só para mostrar como é pode ser prazeroso trabalhar com alcaliptos ou seja esse não é um trabalho é só um prazer muito grande de poder fazer aquele trabalho o resultado é fantástico ou seja depois da poda você tem luz você tem matéria orgânica e você tem matéria orgânica para cobrir o solo e você tem a informação de novo o crescimento como mostrado explicado nesse filme que o Felipe tem mostrado agora seja poucos minutos atrás agora voltando para os nossos cactáceas e os problemas da seca se eu for morando aqui em Mertola e terra que eu plantava por Itália milhares talvez um milhão daqueles palma floraginas tem 10 milímetros quadrados dois por metro quadrado faz 20 mil somente aquele tal de filho da Índia e depois vocês tem os outros ainda em cima de rocha ele cresce aquele espinhento irmão dele também cactácea quando a seca aperta ele cresce o segundo ano já está bem bonitinho planta ele junto com a árvore você vão ver se você planta junto planta uma árvore junto tem a semente de árvore junto dele faz isso no outubro novembro quando começa a chover e mete a semente de árvore junto mete a semente de verdura junto pelo menos álvia vai dar cebola no lugar onde acumula mais água vem a chuva planta árvore e no lugar mais seco planta cebola não precisa tanta de água então você colhe árvore e cebola e se você desse um pequeno um pouquinho ainda de os três políneas da sua ovelha ou das suas cabras ainda dá um faça ou dá um rúcula ou rabaneta e depois se nós plantássemos agora está chovendo então planta a semente planta a aveia planta a ervilhaca etc e a fava cebola pequena planta aquela no campo tudo então você tem um verde em cima do campo enfim quando começa ou seja antes do fim da chuva planta depois árvore do sudão que é um 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 mato ou seja um gramínea um sorco da África que na seca aqui ela vai ter quatro cortes ou seja ainda vai ter quatro cortes se plantar em fevereiro vai ter quatro cortes o mínimo em maio julho agosto e tudo nós temos feito isso em feixe mesmo tá quatro cortes sem chorar sem sem aperto vai fazer isso isso para o primeiro ano depois se a gente planta isso junto aí agora entretanto são antes esses e se é rocha então não vão crescer nem haver nada mas as cartáceas eles crescem e as árvores vão crescer também com a água que aqueles cartáceas sugam ou seja bebam da atmosfera não precisa irrigar eles trazem isso da atmosfera como que funciona talvez volta tempo rocha ainda como para mostrar esse processo encontrou o uvo ok ah ele vai mandar tá tudo bem então vamos continuar com o nosso trabalho de plantar água suponhamos agora você está num lugar muito seco só dá as cartáceas então planta as árvores que possam crescer junto seria a sua já me esqueci de novo no popular do xisto das sexto esteva planta as suas estevas eu sei que odeia mas ele vai ele vai em cima da rocha não é? ela tem pena de crescer? não ele vai e as suas as suas cartáceas elas vão gostar daquele então já tem uma sombra assim ela cresce se você se perde a semente dele agora no outubro com a primeira chur até abril maio ele está desaltou durante o verão ela cresce parece altura e quando junto com a cartácea ela cresce mais rápido ainda ou seja os dois ajudam um ou outro então isso é uma possibilidade com que as sementes da asinheiro que é campeão e o do do lentisco também seja do pistácio lentisco ou da amêndoa amarga eles vão se estabelecer também eles vão encontrar uma fenda e vão poder seja recebem água da própria palma forageira via microriza cada microriza seguinte eles são você tem a planta você tem a planta não importa se é uma gramínea ou uma árvore ele tem as suas raízes e as raízes tem as suas radicelas aqui tem as suas radicelas e aqui tem outra planta pode ser um feijão alguma coisa que está crescendo aqui ele faz a mesma coisa ele faz suas raízes e tem suas radicelas e tem um capim ainda aqui ou seja uma gramínea alguma coisa e ele também faz a mesma coisa faz a sua raiz e faz as suas radicelas assim e cada uma dessas radicelas elas têm no entorno cada uma delas se essa for a radicela aqui ela tem no entorno entre 1 a 3 até 5 centímetros uma teia de fungos e de bactérias que organizam os nutrientes e também água para essa planta e as radicelas das diferentes plantas se você olha pesquisa só você vê que tem outro seja de outra planta também ela tem radicelas tem as radicelas e a microrisa dela a microrisa dela ela está entrelaçada com esta aqui então é tudo um o solo tudo quando você tem planta e quanto mais você tem planta mais tem nesse solo radicelas e mais de microrisa e todas elas são criam entre elas um grande macro organismo ou seja um é como se fosse o nosso corpo as células do nosso corpo também são todas entrelaçadas elas comunicam um com o outro e eles sabem o que acontece no outro e quando um se sente mal o outro também se sente mal e quando um se sente bem comunica esse sentir bem também para os outros e eles não brigam entre eles eles cooperam entre eles ou seja é um grande macro organismo e aí quando você começa a entender você vê porque esse tanto de plantas que sabem beber água da atmosfera que são plantas subdesérticas ou desérticas e que eles fazem isso então eles veem quando você planta eles fazem isso também eles não são placas e quando eles tem espino também não são placas eles podem dificultar o nosso trabalho mas eles no mesmo tempo eles são uma proteção contra os animais que possam comer eles ou pisotear em cima deles e assim também os tojos que estou ou seja os tojos que estou recomendando de plantar ou aquele tal de cardo os cardos ou outra coisa eles têm o espino não para molestar a gente eles têm o espino para se proteger e eles protegem os outros você sabe disso você tem aquele tojo ele não seca no verão ele fica verde escuro mas ainda enquanto que ele está novo pequeno e a árvore realmente precisa dele está verde escuro e não pica da seca ele está verde com outras palavras ele bebe água da atmosfera e ele retribui isso para as nossas árvores novas durante a seca também e assim ele faz isso com os minerais e assim os cistos todos eles fazem esse trabalho então quando a gente planta pensa naquele aspecto e se esquece do se esquece reconstruir os nossos como chama a nossa forma de interagir em nossa forma de pensar a relação entre eles todos eles é baseado no amor incondicional e na cooperação ou seja todos eles cooperam se o planto é sozinho eles ficam tristes as plantas não são autistas os animais também não são autistas só a gente se comporta como autista e aí tem um grande perigo que a gente olha a gente olha no espelho e acha que o outro também se comporta dessa forma chegou o fim veja esse como já dito falamos seja de outro contexto falei da poda Então, a poda, ela faz com que, isso foi explicado naquele filme que o Filipe tinha feito, que foi em relação ao eucalipto, ou seja, do corte. Eu corto, faço as podas, quando vejo que a planta está no processo que começa a amadurecer, não que está madura, mas ela parou de crescer, ou seja, parou de florir, ou seja, da florir, já quase do fim, então pode ela, porque naquele momento que ela amadurece as sementes dela, não precisa mais muita água, então ela modifica a micro-risa dela, de um modo para disponibilizar menos água, para não beber água da atmosfera e também para beber menos do solo. E quando eu faço a poda, isso estimula ela para um novo crescimento, e o novo crescimento requer uma micro-risa que beba água, ou que chupa água, tanto do solo quanto da atmosfera. Então, é uma informação que eu passo dessa forma no campo. Ou seja, uso, interage de um modo para que o que eu quero, ou seja, o que eu desejo que aconteça, que as plantas fazem, ou seja, mediante poda, mediante plantio adensado, mediante consórcios complexos, etc., etc., todos eles como instrumentos, parte do instrumento para depois dirigir tanto crescimento, novo crescimento, poda, matéria orgânica no solo, que ponha carbão, carbão no solo, cada quilo de carbão é pelo menos 1,5, 1,7 litro de água retido no solo e disponível para as plantas. E pensando agora para os 20 mil quilos, que reciclo no ano de carbono, 15 a 20 mil quilos cada ano. E isso não está sendo gasto, se não, cada ano aumenta uma parte, está sendo, se desfaz, mas o restante, tudo reciclado, e cada vez a capacidade de retenção de água, de água se aumenta, e a disponibilização de nutrientes também aumenta. Eu tinha começado com o pH 3,7 a 4,7, 4,8, o máximo que tinha por traços de fósforo disponíveis. Dez anos depois foi feita uma pesquisa por uma pesquisadora, uma estudante, a Faleano Tenerreiro, e ela fez uns 80 e tantos trincheiras, de um metro, um metro por um metro, e chegou a ver que, ou seja, chegou à conclusão que todas as medições que ela tinha, não tem mais alumínio, porque quando comecei nos lugares de testemunho, ainda tinha 1,7 a 2,5 pp de alumínio no horizonte A, dez anos depois são traços de alumínio, e o alumínio foi transferido para 2,3 metros para baixo, e, em cambio, o pH subiu de 3,7 a 4,8, para 5,5, 5,8, que para os tópicos úteis é um pH bom, e, em vez de traços de fósforo disponível, chegou a 25 a 42 ppm de fósforo disponível, sendo 42 ppm de fósforo disponível, e só adubo, ou seja, a terra virou adubo. E, tem que falar, eu não tinha usado nem calcário, nem adubos fosfatados, senão só processos de vida, tá? E colhendo cada ano. Tem que falar, eu colho todos os anos, eu colho o mesmo tanto quanto os outros usam adubo, meter esse lado. Gira ele. 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 Esse foi só um brinquedo, o primeiro que eu fiz para dar água, para dar água, assim, até ter terminado, o colípto ficou um pouco alto, demais ficou um suco. . Gira ele. Gira ele. Aqui, nesse caso, os alcalipos são 3 metros, um metro e meio e depois tem debaixo ainda a casa de manjo, isso dá 2.222 alcalipos por hectare e no momento que foi podado ele tinha um ano e sete meses de idade e depois podamos ele e fiz o seguinte, nós podamos também os alcalios de lado para cima, o primeiro passo foi que nós podamos receber aquele campo porque a firma que estava fazendo entregou, ou seja, devolveu, porque achou que não é possível fazer isso sem veneno. Então devolveram. Aí me ofereceram um dinheiro para poder colocar 20 mil reais para aqueles 22 hectares para funcionar, ou seja, em pé para aquele ano e gastei 4.200 para roçar o capim de baixo e podar o alcalipto na altura que o braço deu, 2 metros e meio, 2 metros. E depois, o segundo passo que nós fizemos, 3 meses depois, 2 meses depois, cresceu muito, ou seja, o alcalipto cresceu bastante com uma reação àquele tratamento, nos recortamos, ou seja, picamos os alcalipto com roçadeira central, que ela espatiza tudo, colocamos no meio das ruas e depois, 2 meses depois, eles já tinham crescido novamente, uns 3 metros ou mais. Aí decidi de cortar, de jogar outro capim a lanço, um capim reto que é para pasto, um colunião, ou seja, um cultivar de colunião, chama-se bombassa, a lanço e cortamos depois o capim e depois podamos levar o alcalipto por cima e levarmos por cima. Isso resultou em uns 18 mil quilos de matéria orgânica seca, e são uns 180, 200 mil quilos de matéria orgânica no chão, ou seja, posto no chão por hectárea. Ou seja, uma quantidade quase absurda, fez com que tenha direto, ou seja, gerado o campo, depois uns 4 a 5 a 6 centímetros de matéria orgânica picado. Com isso, o capim que tinha, que não é feito para tanto matéria orgânica, ou seja, ter um lugar vicioso, ele morreu. E eu começando a coçar o cabelo na minha cabeça, porque ele morreu mesmo. Três semanas depois, o outro que tinha jogado sem adubo, ele nasceu. Ou seja, um capim bem exigente, ele nasceu. Naquela época seca, aquele outro capim, que se usa para pastagem, ele produzia mais do que na mesma fazenda, os pastos em terras de cultura, não de arreia. É irrigado e super adubado com estérculo de galinha. E esse aqui, sem adubo trazido de forma, somente com o material picado do eucalipto. Minha conclusão, não se quer mais gado no lugar, mais comida para o gado, quanto mais eucalipto. E vamos aprender de podar eles. e isso não precisa ser aquele implemento. Aquilo foi o primeiro dinosauro que eu fiz, me custou uns 600, 700 euros para fazer, que eu ferro e depois o serralheiro para só dar aquilo. Mas foi um teste só para ver quanto que a gente gasta, ou seja, para fazer. e entretanto já estamos uns passos mais para frente, mas ainda não estamos no futuro, no futuro realmente. Porque no futuro, o convicto vai ser um implemento muito mais leve, e não vai precisar de um trator de 2.000 e tantos quilos, nem um motor com 700, 800 quilos, e uma pessoa em cima, ou dois em cima e um embaixo. Se não vai ser um robô que vai por ele mesmo e já pica o material, traz ele do chão. Ele vai trabalhar dia e noite, sem roncar e sem problema. Esse é o futuro. Porque tecnologia a gente tem, só que não estamos usando mais. Uma vez já falei, não estamos usando a nossa inteligência para fazer isso. A gente constrói máquinas de guerra, a gente constrói, só pensando o que se usa nos exércitos, o que a polícia usa, o que a gente faz para matar outros da nossa espécie e para matar os outros de outras espécies. que seja naquele dito controle fitossanitário. Não precisa de controle fitossanitário. A gente faz muito melhor trabalho para favorecer os processos de vida e construir máquinas futuramente para essa finalidade. comparada com o que há fora de uma verwenda que simplesmente não resolve, Obrigado. O pedido do Ernest, vocês já viram que a gente trabalha muito com improviso aqui, né? E o Ernest já quer também deixar um espaço mais aberto para perguntas, para interação. Então, se alguém quiser interromper para fazer alguma pergunta, tiver dúvida, não estiver entendendo, se manifeste e a gente passa o microfone. Críticas também são bem-vindas, ele gosta. E gosta mesmo. Coloca contra a parede que ele adora. Vai em cima. Não tenho dúvida nisso. Tanto as plantas sabem isso, quanto os animais sabem isso. As plantas, elas produzem os frutos naqueles anos, ou seja, produzem muitos frutos naqueles anos que vai ter chuva para eles poderem crescer. Eles não são previstos a serem, deixar perdidos ou serão tudo comidos. Se não, um bom dispersor, ele planta aquele que ele sabe que pode crescer e planta de modo tecnicamente certo. E o resto ele come. Ou seja, a gente interpreta a muitos animais dispersores que eles perdem sementes. Eles não perdem sementes. Eles guardam aquilo para plantar. E eu mesmo, como agricultor, eu faço, ou seja, aproveito disso, agradeço isso. Eles me plantam, eu planto aquilo que eu quero. E eles plantam o que eles acham que é necessário para plantar também. E eu depois, fazendo uma atenção do campo, eu adoto aqueles que eles plantaram e eles, entre eles todos, ou seja, aqueles plantos que estão no lugar, aquela densidade alta que eu tenho mostrado, eles, entre eles, torcem para que aquele que realmente pode, possa. Agora, mais uma vez, observa, os anos que vai ser seco, que não é adaptado para estabelecer tal espécie, não vai ter sementes. Vai ter muito pouco, pequenas colhetas, só um tanto, para manter o dispersor vivo, ou seja, eles estão um tanto. E o dispersor naquele ano, não por forma, ele planta, ou seja, ele come tudo, quase tudo. Sabe que não vai dar nada. E essa é uma coisa que eu aprendi com pigmeos, no sul da África, seja na Amíbia, na década de 60, é um lugar que só chove entre 0 a 250 milímetros ao ano, é subdeserto. E em agosto, só chove em janeiro, se for chovendo, for só janeiro. Em fim de agosto, início de setembro, eu estava fazendo os meus trabalhos diários que eu estava fazendo, e aquele, aquele um dia, seja, um dia, fim de agosto, os, os, esses são os, o quê? Não, aqueles que cuidam das vacas. Os pastores responsáveis pelos rebanhos, eles não me apresentaram, não me apresentaram os rebanhos que eles tiveram, se eles tiveram, o trabalho deles de me apresentar para eu poder ver o estado de saúde e também separar os animais. Aquele dia não fizeram. Eles estavam dançando, festejando. E eu pergunto, o que é isso aqui? Ah, vai chover? Vai chover nada, porque naquele momento, naquela região, a temperatura à noite é menos, cinco abaixo de zero, subdeserto. E o dia, cinquenta e cinco, cinquenta e oito, até sessenta graus, acima de zero. E, então, eu falei, o que vai chover? Nada. Quando que vai chover? Janeiro vai chover, tá? Por quê? Porque as caseras estão se cruzando. E aí, depois, perguntei, mas se não for para chover? Então, eles olhavam para mim como se fosse um burro e, na retrospectiva, eu tenho que falar que era, me comportei como burro. Então, o que seria se não for para chover? Então, os leões se cruzam. Isso demorou uns vinte e tantos anos para descer aquela moeda. Entretanto, entretanto, eu olho aquilo. É bem claro. Os animais avisam se vai chover ou não vai chover. O ano passado, no nosso lugar, todo mundo achava, esse ano ainda é, esse ano eles acharam que vai ser uma coleta muito boa de cacau. Mas, observando a natureza, os animais que comam cacau, certos macacos e a paca, não sei, se proliferaram. Com outras palavras, eles não se proliferaram. Não vi que eles tivam se proliferado. Muito, senão muito pouco. Então, o cereal não vai ter cacau. E o cacau mesmo estava chovendo, estava tudo bom. Em outubro, novembro, dezembro, estava chovendo. E deveria ter dado muitos frutos. Ele não colocou frutos. Ou quase nada. Grande decepção por parte dos agricultores. Os animais sabiam, o cacau já sabia. Foi janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Esse tempo foi muito mal para o cacau. O seco, muito seco. Ou depois, quando ele deveria florear de novo, ou seja, se preparar para florear, e precisar um pouco de seco em abril, maio, choveu muito. Então, não podia florear. Ou seja, ele não se preparou para florear, só para novas folhas. Então, não deu muito cacau. Só muito pouco. Só o tanto que os dispersores precisam para sobreviver. Com outras palavras, mais uma vez, os cacaueros sabiam que não vai ter chuva. Ou seja, que não era um bom ano, ano para cacau. Ele não teria crescido, porque depois, quando ele amadureceu, aquele que tinha amadurecido, não tinha chuva. Então, não foi um ano para cacau. E os animais também sabiam. Ou seja, os dois sabiam. Em câmbio agora, um fruto, chama-se oitia de grande, ou até um quilo, um fruto, um fruto é uma refeição. Ele tem um sabor de marcipão. E aquele deu muitos frutos. Bastante. E por quê? Ele amadurece. Ele amadurece exatamente naquele abril, maio, amadureceu, e choveu muito. Então, foi o momento para ele, as sementes, ou seja, os despertores, distribuíram a semente, e a semente puder crescer. Ou seja, aquele também sabia. Se você olhasse todas as plantas, você sabe exatamente quando que vai chover, quando que vai chover, o que não vai chover. E eles sabem isso até agora. Ou seja, a minha conclusão, melhor do que os nossos cientistas do ramo. Pessoal, peço só que falem sempre ao microfone, porque está tudo sendo gravado e também vem sendo transmitido pela internet. E eles, se forem nos sentidos pessoalmente. Muito bom dia a todos. A minha pergunta era em relação à problemática dos focos, em que é que os sistemas agroflorestais, da agricultura central, quais é que são os fatores, quais é que são as características dessa agricultura que eu possa fazer prevenção contra os fogos e restaurar os solos e as áreas ervidas que é em Portugal. Como que pode resolver o problema causado pela interação dos ativos dos piromaníacos? Licença não foi o fogo que foi. Foi posto aquele fogo. O fogo não passa. Ele foi posto. O que eu posso fazer naquele lugar? Primeira coisa que eu tenho que fazer é cortar toda a vegetação. Aqueles árvores que ficam, aquela vegetação que fica, ela é castigada. Primeiro, quando você taca fogo a primeira vez, mesmo naqueles bosques pobres de alcalipto, mas o bosque pobre de alcalipto, ele tem um subbosque. O alcalipto é muito generoso. Ele deixa crescer muitas árvores novas. Vejo isso em todos os lugares. Vêm, sobram árvores novas. Com outros bravos, ele, como árvore de extrato emergente, ele permite outros para subir e ele permite também aqueles que vivem mais tempo que ele para subir. Realmente, generoso. Morrido pelo amor, incondicional e por cooperação. Então, a primeira coisa, quando queima, então você derruba toda a vegetação e planta tudo aquilo que pode crescer a partir daquele momento. Ou seja, faz um reflorestamento. Não arranca o alcalipto por causa disso. Ele é generoso. O nome dele volta a crescer de novo e ele ajuda todos os outros a crescer. Ou seja, no entorno dele, você planta as sementes das alvas. Você planta exatamente do lado dele. Depois, faz um controle quando está mais desse tamanho, desse tamanho, meio metro, um metro, faz um controle de natalidade. Ou seja, tira os brotos que não são bem firmes, aqueles que nascem alto, corta ele baixo. Se você corta ele alto, os brotos, os rebrotos, não são, não tem firmeza. Eles quebram. Então, corta ele baixo. Depois, faz uso daquele material. Se você puder recortar, seja, trituar seria melhor porque você teria matéria orgânica. Se não, você acha que não quer ainda cair a madeira, então tira a madeira grossa, mas o resto você tritura, se for possível. Depois, planta tudo. Ele queima no verão, na seca. Então, começa a chover. Naquele momento, você está pronto. Você planta tudo. Planta aquilo que eu falei aqui. Naquele momento, você vê esse poder. Você não precisa trazer nem irrigação, nem nada, nem polícia. Só você trabalhar. Isso sim. E pensar de colher semente. Seja semente de todos os gêneros que você sabe que pode crescer naquele lugar. Aí precisa para todo tipo de árvores, assim, da medonheira, do tal de lentisco, ou seja, pistachio lentisco até a azineira, todos eles têm que ser prontos. Têm que ser no lugar. Também faz parte de acordo do lugar. Tem que ter chupo, tem que ter as acássias, cácias, etc. Todos eles têm que ser prontos. 100 vezes mais sementes na área de que indivíduos que você quer finalmente daqueles. E pensando em cada passo da sucessão. No início, tem que acertar. Aí você tem que ser profissional. Não piso grilo. Ou seja, você tem que saber este, 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 este pode crescer e se planta densidade. Aqueles que criam o que eu falo, a placenta. Aqueles que o pessoal recomenda de limpar a área. Ou seja, de eliminar. Gramíneas, ervas, herbáceas. Aqueles que você planta na densidade definitiva. E tem que acertar a espécie que pode naquele lugar. Não com adubo. Se não, aquele pode. Aquele que eu vou plantar. Na densidade correta. Depois, você precisa já, o próximo passo, isso, dessa faz parte. Tanto, todos os cremes e herbáceas. Agora, quando vai para o próximo passo, aqueles arbustivos pequenos, como a dacta, como o tal de tocho, como o espárguos silvestres, depois, todo tipo, esses outros, todos os tipos de arrozinhos, esses 100 vezes mais de semente do que aquilo que você sabe que pode ter a cor do adulto. E pensa, você tem que ter um, ou seja, isso é o seu computador, não resolve. Isso é o nosso cérebro. E o cérebro dos animais também resolve. O computador não, porque ele trabalha digitalmente. Então, você tem que pensar no espaço e no tempo. Você tem que ter a vegetação, já plantar tudo naquele momento, aquilo que vai cobrir logo, aquilo que vai ficar pós-época seca, seja, ter uma vegetação verde, depois no verão, que é composto por lavêndola, por rosmarim e outros que ficam verdes, o tojo chegando, o tojo chegando, o espáramos-bravo chegando e até o fim da seca, eles já têm criado um carpete pelo menos um meio metro de altura em conjunto. E no meio deles, o lentisco, a oliveira, o amendoeiro, etc, etc, todos eles, para eles poderem crescer, eles precisam daqueles criadores. E você tem que plantar as sementes naquele início, com outras palavras, se você taca fogo, ou o seu irmão da nossa espécie tem que tacar fogo, não gasta tempo para criticá-la, corre logo para colher sementes, porque criticar não ajuda nada. Não adianta educar os seus filhos, porque de qualquer forma eles só fazem aquilo que você, educador, vive. Então, você vai colher sementes e fazer aquele trabalho. Quando está bem sucedido, os outros vão fazer também. Então, está tudo resolvido. Isso já escrito também na Bíblia. Eu não sou cristão, nem judeu, mas está escrito na Bíblia. Desculpa, pessoal, só porque esse assunto do eucalipto é tão polêmico e a gente adora falar sobre isso, porque a gente adora uma polêmica. Então, o que é interessante, isso tanto aqui em Portugal quanto no Brasil, a gente culpa o eucalipto, mas as plantações de eucalipto, as plantações de pinheiro manso que a gente vê por aqui, eles, o formato, a conformação deles, um forte peso, estou falando isso, aprendi tudo com a Ernest, um forte peso no extrato alto e nada embaixo. E a lei hoje pede para você limpar embaixo como uma prevenção um fogo. Isso é absolutamente o oposto que vai acontecer. Porque, como o próprio Ernest diz, uma floresta estratificada, se aqui você tem todos os extratos, os extratos, o eucalipto é emergente, aí tem extrato alto ocupando, extrato médio, extrato baixo, assim, é termodinâmica. Isso daqui vira uma antena parabólica, vira uma esponja, suga a água da atmosfera. Agora, o que a gente faz? A gente reproduz o momento de morte de uma floresta, clímax. A gente retira todo o extrato baixo, que seria o momento de evolução de uma floresta em que fecha o docel, embaixo não entra mais luz, desaparece todas as espécies que estão embaixo. Então, aqui, quando não tem mais vegetação embaixo, o ar quente entra, seca o solo, situação perfeita para os cipós, para as vinhas que sobem, amarram essas espécies, derrubam para fazer uma clareira, e tudo recomeça. E a água vai embora. E a água indo embora, você está com a situação perfeita para fogo. Então, aqui em Portugal, como no Brasil, a gente vê essas situações, os nossos plantios comerciais, seja ele qual espécie for, enquanto feito nesse modelo, ele vai ser, ele é pirófilo por natureza, porque o objetivo disso é secar o solo. O solo, ele fica muito mais quente do que embaixo da copa das árvores. Então, tem uma inversão de termodinâmica. Então, é simples assim. Até os fogos, dito naturais, por relâmpago, etc., isso acontece muito mais. Só para completar esse do Felipe, você tem essa situação dos nossos muito festejados, montados. Você tem aqui uma árvore, você tem aqui outra. Agora, no verão, está tudo seco. Então, aqui, como o Felipe já explicou, está tudo seco e aí, por ser seco, você vê isso, dá um vórtex que funciona dessa forma. Ele vai subindo, ele carrega a atmosfera, vai com uma velocidade brava, carrega a atmosfera. e depois, seja, ele vai, aqui, cada vez mais, o calor vai subindo e ele carrega a atmosfera. A direção é aqui subindo e subindo, ele carrega a atmosfera, depois vem o relâmpago e mata. Quando é contrário, você tem a vegetação aqui embaixo, tem a matéria orgânica embaixo, fungos, cocumelos, etc., tudo. Então, é o contrário. aqui o ar quente, ele desce, ele desce, descendo, ela esfria, se você aprendeu na física também, descendo, ela esfria e fotossíntese, mais uma vez, processo esfriador, depois os cocumelos aqui embaixo, mais uma vez, esfria. Então, você bebe a água da atmosfera e não manda água para a atmosfera. Então, repensa os seus conceitos de proteção contra fogo. Proteção contra fogo não é matar árvores, proteção contra fogo é plantar floresta e plantar florestas estratificadas e manejar aquelas florestas estratificadas e fazer tudo para fazer as podas. No seu caso, o peso das podas não se faz como está sendo feito neste Portugal em maio ocorrendo para que não queima. Isso é péssimo que exista. As podas se fazem no começo das águas e colocam no chão e tem vegetação debaixo. Aí os gogomeiros vão comer as bactérias vão transformar aquele material e vai crescer bastante e vai dar fotosínteses. E depois a última poda que você faz é antes da última chuva. Ou seja, pensa muito mais antes. Mas isso os ecosistemas ele por ele faz isso. Ou seja, o ecosistema mediterrâneo ele tem essa forma ele tem a queda da água no outono quando começa a chover. Aí vem as plantas embaixo e como transformam naquelas flores. Por que a gente não pode ser um pouco mais modesto e olhar para aquilo como que funciona e fazer aquilo? Aí tudo está feito. Pessoal, vamos fazer então mais uma pergunta e aí depois a gente para um pouco para o almoço. A gente retornamos às 14 horas não é isso, Marcos? E aí vamos continuar o debate. Aí é o momento de... O fogo vai ser só no debate. Bom dia, Ernest. Obrigada por dar-nos a oportunidade de conhecer a sua filosofia para tantas pessoas de tantos países que é muito importante para a gente colocar o pé no chão e aprender coisas simples que acho que a gente esquece. A minha pergunta é como a tua filosofia, como a agricultura sintrópica pode ser implantada na tua esvíscera natal e como esse modelo pode superar o nosso modelo atual de agricultura na Europa? Veja, isso que eu falei no início, como já o primeiro passo é filosófico. A nossa sociedade, tudo ela, seja, nós acreditamos desde talvez 10 mil anos, mas é cientificamente fundamentado, ou seja, usado como parte do fundamento filosófico e científico o achar da concorrência e da competição fria como o motor de todas as relações. Isso é um grande erro, esse erro foi cometido, ou seja, não é o Darwin só que fez, senão ele, como filho de um capitalista, seja, de um dono de uma fábrica, ele tinha que pensar dessa forma, mas ele não tem culpa que as gerações futuros usaram aquilo como 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 chama um tal justificativo, não, do sistema paradigmático e do sistema paradigmático para a sua sociedade, ou seja, isso foi bem-vindo para o capitalismo falar que a concorrência e a competição fria é base de todas as relações. Então, isso temos que mudar, mas não falando, vivendo, tá? Depois, outro também, a gente tem que sair, isso não é Darwin, isso, sociedade, já desde 2700 anos, aquilo olhar para explorar. É um grande erro. Eu já lhe falei hoje da manhã, o ato de explorar, isso não tem ética para isso. Pergunta você, o que que posso fazer de bom? o que que posso contribuir? A partir do momento que você pergunta esse índice, age dessa forma, é completamente diferente, tudo muda. O que que posso fazer? E depois, olha também todas as espécies que vêm, olha daquele ângulo, você, de repente, vai descobrir que realmente os outros, todas as outras espécies, com exceção do ser humano moderno, os seus animais domesticados, ele age dessa forma, ele pensa dessa forma, se você não acredita, sai do lugar, deixa um lugar sem interação, sem interação também dos piromaníacos, e você vai ver a partir daquele momento todo, melhor, no extremo do caso, Sahara. Mas também esses lugares, Portugal, vamos despoblar uma vez Portugal, pensando na imaginação, o que acontece? A partir daquele momento não vai ter mais fogo, os alcaliptos vão crescer, os capim vão crescer, tudo vai crescer, não tem mais lei para cortar tudo aquilo, não tem mais piromaníaco, não tem mais nada que destrua, com poucos anos, esse Portugal é verde, todo verde vão subir, as asinheiras, vão chegar os animais para plantar as asinheiras, vão chegar os animais para plantar os passos, para plantar o ambúcio, vão plantar a amêndoa, etc, etc, mas fica tudo diferente. Então, isso você aprende na escola, aprende na universidade, aquele processo de poesia, ou seja, quando abandona, fica melhor. Olhe para a África, nós quisemos fazer, nós tivemos uma procura para um trabalho na Tunísia, uns dois anos atrás. Não aconteceu depois desse trabalho, porque eu pedi para mim fazer modestamente dar uns mil hectares cercados com garantia que não entre animal domesticado deles. Animal silvestre pode, mas não animais domesticados, nem cabra, nem ovelha, nem o dromedar, nem nada. Se só os animais silvestres, deixe aqueles poucos antílopes que ainda restaram, pode deixar os predadores deles, pode deixar as aranhas, o que ser, o que for, pode deixar, não tem problema. A partir daquele momento, as plantas que tem lá, eles vão povoar o lugar e as poucas aquelas raras se transformam na savana que era há 2.500 anos atrás. Ou seja, isso foi documentado, que foi a savana. E se você não acredita, pensa onde que o animal teve os seus milhares de elefantes que ele trouxe para a Europa para fazer a guerra contra a Roma, ele não caçou eles lá no sul do Equado, ou seja, em Tanzânia ou em Quênia, ele trouxe do norte da Sahara, ou seja, daquilo do Atlas para o norte e no norte, no norte mesmo, era Floresta de Carvalho e ele era chefe da produção de trigo, fornecendo trigo para a Egípcia, para Israel, que é Israel hoje em dia, fornecendo trigo para os gregos, para a Mesopotâmia, etc. Ele era o grande produtor de trigo, derrubando o Floresta de Quercus. Bom, acho que estamos exatamente no horário, então a gente faz aquela pausa agora para o almoço, às 14 horas, então voltamos, tudo bem? Obrigado. Obrigado. Obrigado.